Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de disciplina de análise de sistemas elétricos de potência. Nós temos falado sobre análise de curto-circuito nas nossas últimas aulas. Usando como exemplo essa rede aqui, contendo cinco barras, uma barra de alta tensão conectada a um sistema equivalente, um transformador, e quatro linhas aqui. No exemplo de hoje, eu quero fazer uma análise... Eu tinha usado esses números de barras aqui para comparar com o código meu e MATLAB. Eu vou apagar esses números aqui. E hoje a gente vai fazer uma análise de curto-circuito, em específico um curto-circuito fase-terra. Eu vou analisar um curto-circuito fase-terra. Lembrando que esse curto-circuito fase-terra, ele é o tipo de curto-circuito que mais acontece nos sistemas elétricos. Devido a sua grande maioria das redes elétricas no Brasil serem aéreas, nós temos os fios aí expostos e um curto-circuito envolvendo uma das fases apenas, ele é mais comum do que envolvendo duas ou três fases. Bem, eu quero fazer a análise de curto-circuito fase-terra, e considerando aqui que esse nosso transformador aqui é um transformador ΔY, e um ΔY aterrado. Está certo? O que a gente vai analisar? Eu vou inserir um resistor aqui no aterramento desse transformador, e nós vamos analisar como se comporta a corrente de curto-circuito e as tensões nas barras, quando eu mexo no valor desse resistor. Está certo? Primeiro, eu vou simplificar essa nossa rede, eu não vou querer uma rede com malha aqui, então eu vou deixar essa rede sem essa linha que conecta aqui a barra 30 a barra 40, e considerar aqui o transformador do tipo ΔY aterrado, e aí a gente vai analisar possibilidades de inserir os resistores. A priori, eu vou considerar o curto-circuito aqui na barra 40 do sistema. Está certo? Da mesma forma que a gente estava analisando. E eu vou fazer essas análises lá no OpenDSS. Então, eu estou aqui com o OpenDSS, eu já comentei aqui aquela conexão daquela linha que a gente estava utilizando. Aqui no OpenDSS, para eu inserir o aterramento naquele transformador, o primário dele está com conexão em Δ, o secundário com conexão em estrela, em Y aqui, eu tive que criar um artifício, então eu tenho que o primário está envolvendo as fases 1, 2, 3, o transformador é trifásico, e o enrolamento secundário envolve as fases 1, 2, 3, ABC, e eu tenho uma terceira conexão que o neutro está conectado ali, o centro estrela do transformador está conectado nesse ponto 4. Está certo? Por que eu fiz isso? Porque depois eu crio aqui um reator com um valor resistivo aqui somente, e conecto lá naquele ponto, daquele ponto 10.4 até o 10.0. Então, eu estou conectando do 4 ao 0 com uma resistência de um determinado valor aqui, aqui está 10.000 ohms. O que nós vamos fazer inicialmente? Primeiro, eu vou comentar essa parte aqui, e vou considerar ele simplesmente envolvendo as três fases conectadas aqui o Y direto para o zero, então eu estou aterrando ele de forma sólida aqui, resistência zero de aterramento, e vamos rodar esse caso. Ctrl A, Ctrl D, vem aqui, corrente nos elementos, A corrente de curto-circuito monofásico saindo da barra 40 está dando 1.101.4 amperes, com ângulo de fase de menos 120. Então, ao se aplicar um curto-circuito lá na barra 40, eu estou com a corrente de curto-circuito de 1.100 amperes aproximadamente. Vamos ver aqui as tensões. Então, eu estou com valores de tensões aqui, 1.0733, tanto na fase B quanto na fase C, e na fase A, uma tensão que foi praticamente para zero. Uma coisa que tem aqui no nosso exercício, nosso exemplo aqui, eu tenho considerado a tensão lá na fonte em 1.02 PU. Eu vou fixar ela em 1 PU, tá certo? Para nossas análises aqui, ter como parâmetro a tensão nominal, tá certo? Então, eu considerei lá, é 1 PU, e eu estou basicamente lá, a base aqui é 13.800, a tensão lá, é no, na barra 40, ela está em 1.05, aqui, nas fases B e C, e praticamente zero lá na fase A, tá certo? Então, as tensões nas fases SANS, elas sobem um pouquinho. E a corrente lá que, com 1.02 estava em 1.100, quando eu coloquei 1 PU de tensão, ela caiu ali para 1.079, tá certo? Então, corrente de 1.079. Bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou inserir aquela resistência de aterramento. Então, eu vou comentar esse cara aqui, tirar o comentário aqui, e vou conectar o centro estrela do transformador na barra, no ponto 4, né? E desse ponto 4 aqui, eu conecto no zero, eu vou colocar inicialmente aqui, uma resistência de 100 ohms, tá certo? De 10 ohms. Então, uma resistência de 10 ohms, inicialmente, aterrando o centro estrela do transformador. O que eu estou fazendo ali, ó? Deixa eu vir aqui no desenho. Eu estou vindo aqui, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar essa parte aqui. Eu estou vindo aqui e inserindo um resistor aqui, ó. No aterramento do transformador, tá certo? Esse resistor aqui, ó, que é aquele que eu estou colocando lá, ele está inicialmente R igual a 10 ohms, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. R igual a 10 ohms. Vou rodar. Antes eu tinha 1079, a corrente, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, ó. A corrente de curto-circuito, ó, ela caiu para 640 anteres. Ela estava lá em 1079, ela caiu para 640 anteres. Olha só, ela caiu mais de 40% com um resistor de 10 ohms no aterramento do transformador. E vamos ver o que está acontecendo com as tensões. Olha só, a tensão nas fases B e fase C, elas estavam lá em 1.05, aqui, né? Ela foi para 1.2 na fase B e 1.75 lá na fase C. Olha só, a tensão subiu significativamente aqui. Então, a gente verificou que as tensões nas fases SANS, elas aumentam, né? Em contrapartida, a tensão na fase em curto-circuito, né? Naturalmente, ela vai para, tende para zero, né? Uma vez que eu estou em uma situação de curto-circuito. Então, a gente vê que a corrente de curto-circuito, ela diminui e as tensões nas fases SANS, elas aumentam, né? Vamos continuar essa nossa análise. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar significativamente o valor desse resistor. Vou colocar um resistor aqui de 10.000 ohms. 10.000 ohms de resistência. Está certo? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Temos aqui correntes de curto-circuito. Vamos ver qual é o valor da corrente lá de curto saindo da barra 40. Olha lá. Então, temos aqui uma corrente de 0,8 amperes. Corrente de 0,8 amperes saindo em uma situação de curto-circuito. Vamos ver as tensões lá nas fases SANS. Tensões nas fases SANS. Olha só. Tensão na barra de curto, na fase em curto, foi praticamente para 0, como esperado. Nas fases SANS, ela foi lá para 1,73, tanto na fase B quanto na fase C. E olha só. 1,73 é praticamente raiz de 3, né? Nós temos a tensão ali, então, nas fases B e na fase C, tendendo para um valor de tensão de linha. A tensão de fase tendendo para valor de tensão de linha. Olha só. Que coisa interessante. Aqui a gente tem valores de tensão fase neutro, né? E ela está indo lá praticamente para 13,8 KV. Tensão praticamente igual à tensão de linha. E a corrente, a gente viu ali, a corrente cai significativamente, tendendo a praticamente zero de corrente. Bem, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Vamos voltar aqui no nosso exemplo, né? Primeira coisa, o modelo em componente simétrica, né? Sequência positiva e negativa para esse nosso exemplo ali, a gente vai ter lá o aterramento, a fonte lá em sequência positiva, estou considerando a fonte simétrica e equilibrada, reatância aqui do sistema equivalente, no caso do transformador aqui, reatância de curto-circuito do transformador, reatância da linha, reatância da linha 20,30 e reatância da linha 20,40. Então, eu tenho aqui a barra T, a barra 10, a barra 20, a barra 30 e a barra 40. Vamos ver o modelo desse cara agora para a sequência zero. Aqui, sequência positiva e negativa, praticamente a mesma coisa, a única diferença é que na sequência negativa, essa fonte aqui, ela deixa de existir considerando que a fonte lá está simétrica, né? Então, agora aqui para a sequência zero, o que vai acontecer? Eu tenho ali a fonte deixa de existir, reatância de sequência zero do sistema equivalente, correto? Aqui eu tenho uma conexão em delta no transformador, no primário do transformador, então, essa conexão em delta tem um circuito aberto aqui e eu tenho um valor aqui da reatância de curto-circuito, ela é a mesma para a sequência positiva, negativa e zero e eu tenho a resistência de aterramento, uma vez que o lado aqui do secundário na barra 10, ele é aterrado, né? Então, eu tenho esse aterramento aqui, considerado no modelo de componente simétrica aqui para a sequência zero, três vezes a resistência de aterramento ou três vezes o Z de aterramento se eu quisesse considerar uma reatância também, né? Mas, em geral, a gente se vê inserindo uma resistência de aterramento, tá certo? Tá, então, eu tenho esse modelo aqui para o transformador, tenho aqui a reatância da linha 10, 20, tenho uma outra reatância aqui da linha 20, 30, e entre a barra 20, 40, outra reatância aqui, tá certo? E agora, a gente deve lembrar o quê? Num curto-circuito monofásico, né? Fase terra, para curto fase terra, a gente tem a conexão dos diagramas de sequência, né? positiva, negativa e zero em série. A gente tem os diagramas em série, né? Então, basicamente, a gente tem o equivalente de Tvenan lá de sequência positiva, né? o diagrama é o equivalente de Tvenan de sequência negativa e o equivalente de Tvenan de sequência zero, visto lá do ponto, conectados em série. Vou mudar a cor aqui para deixar bem destacado. Então, faço a conexão aqui e aqui e no nosso caso lá o curto é franco, mas se eu tivesse uma resistência de falta ela deveria ser inserida aqui, na verdade, três vezes ela, tá certo? Então, eu tenho aqui um Z1, o Z2 e o Z0 e aqui a fonte lá, a minha tensão lá, a tensão de operação, né? Bem, para esse curto nosso, olha só, eu tenho aqui o Z do sistema, né? O sistema equivalente, tem o X do trafo, o X10, 20, o X 20, 40 e aqui o X 20, 30. Aqui eu tenho o Z sec para a sequência zero, né? O X do trafo é o mesmo, três vezes o RT, aqui eu vou ter o X10, 20 para a sequência zero, aqui eu vou ter o X20, 30 para a sequência zero e o X 20, 40 para a sequência zero. Esse cara aqui, o equivalente de TVNAN, vai ficar o quê? A fonte lá com esse ZTH1 aqui, né? esse ZTH1 ele vai ser o quê? Ele vai ser visto aqui da barra 40, né? Onde a gente está aplicando o curto. Então, ele vai ser o quê? O X20, 40, mais o X10, 20, mais o XT, mais o X do sistema equivalente, o Z do sistema equivalente. Então, eu tenho o ZTH1 é o ZX mais XT mais X10, 20 mais o X20, 40. Está tudo em TU, tá? Só lembrando. O XTH, o ZTH0 vai ser quem? Ele vai ser, ó, o meu caminho aqui, ele vem aqui para a terra e não tem a conexão lá para o sistema equivalente. Eu tenho aqui com esse RT, né? Então, vai ser o quê? Eu tenho aqui o X 20, 40, mais o X10, 20, mais o XT, X do trafo, mais 3 vezes o RT. Vou até trocar de letra aqui, de cor aqui, né? Mais 3R de aterramento lá do trafo. Então, minha corrente de curto circuito aqui, o ICC monofásico, ele vai ser o quê? Eu vou chamar só de I1F, tá? Ele vai ser o quê? Tensão da fonte E dividido por 2ZTH1 mais ZTH0, tá certo? Então, a minha corrente de curto-circuito, ela vai ser igual ao E dividido por dividido por 2ZTH1 mais eu vou chamar esse cara aqui, ó, essa parte aqui, só para simplificar, tá? Z0. Vou chamar isso aqui de Z0. então, eu chamando esse cara ali de Z0, então, a minha corrente de curto-circuito vai ser 2ZTH1 mais Z0 mais 3RT. Isso aqui tudo é só para mostrar o seguinte, olha, a minha corrente de curto-circuito, ela é inversamente proporcional àquele resistor de aterramento. à medida que eu aumento o valor do resistor de aterramento, a minha corrente de curto-circuito monofásica, ela vai diminuir, tá certo? E aí, ela vai diminuir significativamente, porque eu ainda tenho um fator 3 aqui multiplicando, tá certo? Então, quando eu venho aqui no OpenDSS e aumento o valor desse resistor de aterramento, é natural que eu tenha uma diminuição no valor da corrente. Mas qual que é o uso, onde é usado esse tipo de estudo, né? Bem, isso é bastante utilizado em indústrias, tá? Em indústrias onde eu quero proteger alguns equipamentos em situação de curto-circuito. Quer dizer, eu vou ter uma corrente de curto-circuito que vai ser menor do que uma corrente tolerável lá para o equipamento. Assim, eu preservo a vida útil do equipamento, tá? Eu tenho uma contrapartida que os valores das tensões nas fases SANS, elas sobem significativamente. E aí, eu preciso que a instalação elétrica utilizada para atender os equipamentos, ela seja com uma isolação suficiente para aguentar ali uma sobretensão de 73% maior do que o normal. Tá certo? Então, isso é um caso bastante utilizado, principalmente em indústria, tá? Pessoal, eu queria trazer esse exemplo para vocês hoje porque tem uma coisa interessante aqui em termos de análise onde a gente é possível se planejar ou se calcular valores de resistores de aterramento de forma que em uma situação de curto-circuito a corrente de curto seja menor que o valor especificado. Então, a gente poderia fixar que eu quero que o IF aqui seja menor do que tanto. Então, em função da tensão nominal de operação ali eu calcular o valor desse resistor. e aí assim eu poderia estar planejando o meu sistema para proteger os equipamentos da minha instalação. Eu deixo para vocês aqui a continuação dessas contas, tá? Porque uma vez que eu obtenho a corrente de curto-circuito eu tenho agora condições de calcular as tensões aqui que eu poderia desenhar aqui de outra cor peraí eu teria condições aqui de obter as tensões V1 V2 e V0 né? E em função das tensões V1, V2 e V0 obter as tensões lá VA VB e VC no cálculo dessas tensões aqui ó a gente já sabe que o VA vai dar aproximadamente zero né? Praticamente zero e o VB e o VC pelo exemplo ali vocês já sabem que essas tensões aqui devem subir então eu deixo para vocês essa conta aqui e vocês vão ver que a medida que esse R aqui ele sobe as tensões VB e VC elas vão tender para o valor de raiz de 3 vezes a tensão de fase tá certo? Então é isso aí pessoal até a próxima